Fala, pessoal! Tudo bem? Como é que vocês estão? Espero que todo mundo esteja estudando. Nós selecionamos hoje um tema extremamente importante para falar com vocês. É o seguinte, estou aqui com o professor Eduardo, no PIC, e nós selecionamos esse tema diante da relevância. Não sei se vocês sabem, mas nós teremos mais uma alteração na Lei Maria da Penha. Essa é a de vinda do Projeto de Lei nº 1.604, de 2022. Nós separamos aqui várias coisas relevantes para poder falar para vocês. Esse projeto de lei já passou pelo Senado, já passou pela Câmara e agora vai para a sanção presidencial. E vai ser sancionado, não é, professor? Com certeza. É uma lei muito importante, seguindo uma tradição. A Lei Maria da Penha vem sendo adaptada ao longo do tempo. Vários projetos de lei, porque na prática ela se mostra não tão eficaz para a proteção da mulher. Então, esses projetos de lei vêm justamente para enriquecer a proteção da mulher que é vítima de violência doméstica ou familiar. Nós tivemos um estudo com relação aos 10 anos da Lei Maria da Penha, eu que sou professor de criminologia, que analisou a eficiência da lei e depois desse estudo, diversas outras modificações foram realizadas e continuam sendo realizadas para garantir mais eficiência na proteção da mulher. E essa medida de hoje, ela tem um viés muito importante. Ela trata justamente do quê? Das medidas de proteção. E o que acontece com relação às medidas de proteção e qual é o escopo dessa lei? Dissociar totalmente a questão da punição do agressor, do indivíduo que violenta a mulher, da questão da punição da proteção. Não é isso, professor? Várias vezes, só para vocês entenderem, tá? A mulher, quando ela vai para a delegacia de polícia, por exemplo, a mulher que foi vítima de um crime de violência doméstica ou familiar, ela pede o registro do BO, do boletim de ocorrência. E muitas vezes, o inquérito policial, ele não era instaurado automaticamente, porque a gente estava ali diante de um crime que se processava mediante o oferecimento de uma representação criminal, como acontecia, por exemplo, no caso de uma ameaça, artigo 147 do Código Penal. E não raras, às vezes, a mulher falava, eu não quero vê-lo, o agressor, processado criminalmente, mas eu quero a proteção. Então, o que nós fazíamos, nós, como delegados de polícia? Nós registrávamos o boletim de ocorrência da ameaça, consignávamos no boletim de ocorrência que ela não queria oferecer a representação criminal, porém, que ela desejava a concessão das medidas protetivas previstas na Lei Maria da Penha. E não raras, às vezes, os juízes acabavam condicionando a existência de um procedimento penal, ou seja, de um inquérito policial para a concessão das medidas protetivas. Ou seja, não existe medida protetiva para quem não representar criminalmente nesse caso. Você já deve ter pego também alguns casos semelhantes. Diversos, diversos. E justamente a ex-senadora Simone Tebet, que foi a autora do projeto de lei, e eu vou até citar para vocês, nas palavras da senadora, na maioria das vezes exige-se uma venda casada entre instauração de um inquérito policial, entre proposição de uma ação penal e a concessão da medida protetiva. Mas são searas totalmente diferentes e justamente o escopo de proteção da Lei Maria da Penha se tornou prejudicado porque os tribunais, os juízes, eles iniciaram essa criação de limitações que não estão na Lei Maria da Penha. Tem exemplos aí, inclusive, né, professor? Inclusive, os próprios juízes de primeira instância, principalmente, eles acabavam criando critérios ao arrepio da lei, porque a lei não diz nada disso, para verificar se aquela situação era uma situação de violência doméstica ou familiar. Por exemplo, hipossuficiência, dependência econômica, né? Então, os juízes acabavam criando esses critérios e ao invés de ampliar a proteção da mulher que é vítima de uma violência doméstica, eles acabavam restringindo. Existem critérios de subordinação, quer dizer, se a mulher não for subordinada ao homem ou dependente economicamente do homem, nesse caso, ela não poderia receber uma medida de proteção. Mas o que tem a ver a dependência econômica com o fato da mulher estar sofrendo uma violência psicológica, uma violência sexual, uma violência moral, uma violência física? Não tem absolutamente nada a ver. A dependência econômica, por exemplo, é um critério que foi criado de forma a limitar o respaldo que a Lei Maria da Penha se deu. É o arrepio da mens legis, da intenção da lei. Exato. A mulher que é bem-sucedida economicamente, então, ela era afastada do escopo da Lei Maria da Penha, o que é um grande absurdo. Então, me parece que esse projeto de lei vem em ótimo momento e, na verdade, para atingir o real objetivo da lei, que é proteger a mulher vítima de uma violência doméstica ou familiar. Exato. E assim, nós já explicamos para vocês, então, o escopo desse projeto de lei. Está certo? Condicionar, deixar de haver a concessão de uma medida punitiva para se haver uma medida protetiva. Exato. E aí, o que mudou exatamente? Quais são as mudanças que foram realizadas? E isso é muito importante que vocês saibam. Primeiro, eu vou ler aqui para vocês o artigo 19, como vai ficar o artigo 19 da Lei 11.340, de 2006, da Lei Maria da Penha. O artigo 19 fala agora, assim que for sancionado, que as medidas protetivas de urgência poderão ser concedidas pelo juízo a requerimento do MP ou a pedido da ofendida, claro, com dois parágrafos. Parágrafo 4º. As medidas protetivas de urgência serão concedidas em juízo de cognição sumária a partir do depoimento da ofendida perante a autoridade policial ou da apresentação de suas alegações escritas, e apenas poderão ser indeferidas diante de comprovada inexistência de risco à integridade física, psicológica, sexual, patrimonial ou moral da ofendida de seus dependentes. E o parágrafo 5º fala que as medidas protetivas de urgência serão concedidas independentemente da tipificação penal da violência, do ajuizamento de ação penal ou cível, ou da existência de inquérito policial, ou do registro de boletim de ocorrência. Ou seja, não precisa registrar BO, não precisa de inquérito policial. Não precisa nem tipificar a conduta ali, ser tipificada como crime. E tem vários exemplos disso. Sim. Por exemplo, a mulher que está sofrendo adultério. É um exemplo de violência psicológica. Ela pode requerer uma medida protetiva. O afastamento do lar, a proibição de contato. Então, na verdade, o escopo da lei está sendo plenamente atingido aqui. E mais do que isso, cognição sumária. O que significa dizer uma cognição sumária? Significa dizer que o juiz não vai precisar se aprofundar, pedir provas. Lógico, não estamos falando aqui de concessão arbitrária de medidas protetivas. Mas, se for minimamente demonstrado ali no caso concreto, pela vítima, que ela está sendo vítima, está sofrendo uma violência psicológica, que seja tipificada nos termos da lei Maria da Penha, essa circunstância já vai ser suficiente para a concessão das medidas protetivas pelo juiz, pelo magistrado. Ou seja, não necessariamente está se havendo uma conduta que seja crime, mas sim uma conduta que gere violência. E vocês sabem as formas de violência contra a mulher. Não necessariamente todas as formas de violência são crimes. Bom, essa lei, na nossa sincera opinião, acredito também, a sincera opinião, acredito que o professor Eduardo também, ela veio muito a calhar na proteção da mulher. Sim. Obviamente que abusos, inclusive, que estão aqui na lei, justamente se houver qualquer provas de que não seja, não acha veracidade naquilo que a mulher está falando, elas serão indeferidas. Mas nós não podemos tomar a exceção por regra. Se houver abuso, esses abusos serão coibidos. Existem tipos penais para, por exemplo, uma mulher que eventualmente esteja mentindo, para prejudicar o companheiro, a denunciação calumiosa, a falsa comunicação de crime, no caso ela está indicando, então não caberia, mas uma denunciação calumiosa, por exemplo, uma difamação. Então, agora, uma calúnia, agora percebam a questão. Por uma, digamos assim, uma atitude, que pode até ser atribuída ao ativismo judicial, as mulheres, elas não tinham as suas medidas protetivas e o seu direito à proteção tutelado pelo Estado da forma como a lei determinava. E agora, com a devida determinação legal de que independe de ação penal pública, de ajuizamento de ação, de inquérito policial, ou até mesmo do registro da ocorrência, efetivamente a mulher será muito mais tutelada. Eu já peguei casos assim na delegacia também, que a mulher teve a medida protetiva dela indeferida, mesmo o boletim de corrida ter sido registrado, porque ainda não tinha sido instaurado o inquérito pessoal. E nós, como delegados de polícia, ficávamos numa situação esdrúxula. Você nunca de bico, né? Mas você nunca de bico, porque a gente falava assim, olha, estou olhando aqui pelo sistema que o juiz indeferiu as suas medidas protetivas. Mas por quê? Porque não existe procedimento penal. Aí eu, como delegado de polícia, vou orientar, olha, você tem que oferecer a representação criminal, quer dizer, eu estou me colocando no lugar da vítima, manifestando a vontade por ela, porque sem isso as medidas protetivas não seriam concedidas. Um grande absurdo. A famosa vitimização secundária, a biocina em criminologia. Exato. Bom, era isso que a gente tinha que falar. Isso aí. Espero que com esse vídeo fique bem claro essas alterações. Preciso dizer que vai cair em todos os concursos, todas as provas. Vai despencar, na verdade. Vai despencar. E o PIC traz para você exatamente aquilo que cai na sua prova. Espero que vocês aproveitem esse conteúdo. Estudem. Estamos juntos. Obrigado. Valeu.